Muitos acontecimentos da vida chegam para testar nossa fé. E muitos chegam para abrir nossos olhos e nos mostrar algumas verdades. Verdades sobre nós mesmos, sobre os outros, sobre nossas escolhas. Habituados que estamos à escuridão, abrir os olhos e ver a luz da verdade pode ser doloroso, porque nossos olhos não estão acostumados com a claridade que ela representa e nosso primeiro impulso pode ser desejar tornar a fechá-los para que tudo permaneça como era antes. Mas não é isso o que Deus quer. Quando Ele permite que enxerguemos, é porque chegou o momento certo, o momento de nos enxermos de coragem e fé para tomarmos algumas decisões sobre nós mesmos e sobre nossa vida. Um véu é tirado dos nossos olhos e, às vezes, dói ver a verdade, mas é a oportunidade que a vida nos dá de trilharmos outros caminhos, novos caminhos. É a sabedoria da vida que agita, desestabiliza, renova. Então, é tempo de recomeçar e encontrar a beleza na mudança, porque é ela que nos tira do que é conhecido e nos faz crescer. Aceitemos a verdade, aceitemos a mudança, aceitemos a oportunidade que Deus nos dá de fazer diferente. Abramos os olhos e aprendamos a nos habituar com a luz, porque a luz da verdade liberta e fortalece. A luz da verdade liberta e fortalece.